Uma vitória do país e da Constituição. Foi desta forma que Donald Trump reagiu à nomeação de Brad Kavanaugh para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos. A caminho de um comício no Kansas a bordo do avião presidencial, Trump assinou o documento que designa Kavanaugh como o novo juiz do Supremo. À noite, no comício, não esqueceu os senadores republicanos. Estou aqui com vocês, depois de uma tremenda vitória da nossa nação, do nosso povo e da nossa amada Constituição. E quero agradecer aos nossos incríveis senadores republicanos por não terem recuado perante uma campanha desavorgunhada de destruição política e pessoal. Apesar das acusações de abuso sexual contra o juiz, Donald Trump defendeu sempre a nomeação. Brad Kavanaugh foi eleito com 50 votos a favor e 48 contra.